8 horas e 41 minutos é a Palavra de Deus. Hoje o Evangelho vem de Marcos capítulo 6, versículos de 30 a 34, a Palavra de Deus. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse, venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje somos chamados a meditarmos este evangelho que vem de Marcos capítulo 6, versículos de 30 a 34. Nós vemos que Jesus e seus apóstolos quase não tinham tempo nem para comer. Não tinham tempo para comer. E é neste momento que Jesus e seus apóstolos saem para um lugar deserto a fim de descansarem. O deserto aqui no evangelho é aquele local onde você tem o seu encontro com Deus, vai para longe da multidão, faz um retiro de oração no deserto. Jesus e seus apóstolos necessitavam de descanso. Mas aquele povo seguia a Jesus. E quando viram que Jesus entrou naquela barca, rumando para a direção do deserto, um local deserto, eles correm pelas margens e chegam lá antes da chegada de Jesus e dos apóstolos. E quando Jesus desce do barco, Jesus olha toda aquela multidão. Jesus olha para aquela multidão e sente compaixão. Como relata o evangelho, Jesus teve pena, teve compaixão daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. Está lá no versículo 34. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. Hoje, talvez você se encontre perdido. Talvez eu me encontre perdido. Nós estamos, muitas vezes, perdidos como ovelhas sem pastor. Muitas vezes estamos como ovelhas sem pastor. Perdidos no nosso mundo. Sem saber qual direção tomar na nossa vida. Mas é nesse momento que Jesus lança o seu olhar de compaixão. Jesus lança um olhar de compaixão para cada um de nós e diz, Vinde a mim, você que está cansado, abatido. Eu vos aliviarei. Nesta manhã, neste dia, não importa o fardo que você carregue, Jesus olha para você e sente compaixão. Mesmo que você se sinta uma ovelha perdida e sem pastor. Jesus, hoje, nos olha e diz, vinde a mim, vinde a mim, você que está cansado. Você que está abatido, você que não encontra o caminho, vinde a mim. O Senhor é presença real em nossa vida e olha para nós com compaixão. Olha para cada um de nós. Olha para você. Vinde a mim, você que está cansado. Jesus. Jesus é a presença real em nosso meio. É o santo de Israel. Ele é a presença viva. É o Senhor que nos acolhe com o seu doce olhar. É o Senhor que me acolhe com você. Seu doce olhar de compaixão, de amor, de misericórdia. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor que agindo em mim está. E ao olhar a multidão, como ovelha sem pastor, foi movida em compaixão, que um olhar, um convite, Jesus lançou. Ao olhar a multidão, como ovelha sem pastor, foi movida em compaixão, que um olhar, um convite, Jesus lançou. Vinde a mim, vinde a mim, você que está cansado. É o Senhor que agindo em mim está nesta manhã. Diga isso, Senhor. Venha tocar meu coração. Olha para mim. Olha para a minha vida. Olhe com compaixão. Jesus, hoje lança um olhar de compaixão para você, meu irmão. Você, minha irmã, que me acompanha neste momento. Eu não sei qual a situação. Por que caminho você está perdido? O Senhor lança um olhar de misericórdia para todos nós, neste dia. É o Senhor que agindo em mim está, em você. É o Senhor, é o nosso Deus. É o Senhor, é Jesus, é Jesus olhando para nós. Ele olha para cada um, lança o seu olhar de misericórdia. É o Senhor, é o Senhor, é Jesus, é o nosso Deus. É o Senhor, sim. É o Senhor que me acolhe com o seu doce olhar. Jesus nos acolhe com o seu doce olhar. É o Senhor, é o Senhor que tão perto eu posso tocar. É o Senhor. É o Senhor que agindo em mim está. Senhor, neste dia, nós te pedimos, lance um olhar de compaixão. Lance um olhar de misericórdia sobre cada um de nós. É nossa prece, no início desta manhã, neste novo amanhecer. Lance o seu olhar de compaixão e misericórdia para cada um de nós. Para a nossa vida, contamos com o seu olhar de misericórdia. Com a sua misericórdia neste dia, Senhor. Confiamos em ti. Jesus, eu confio em vós. Que assim seja. Amém. 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 Amém.